Um adolescente foi detido, foi apreendido pela Polícia Militar hoje na Zona Oeste de Londrina. Na verdade, estavam em três pessoas dentro desse carro, lá no Jardim Maracanã. Os policiais já estavam investigando a participação do trio em alguns assaltos naquela região. E durante o patrulhamento, as equipes localizaram, então, lá no Jardim Maracanã, em uma das vias, esse carro. Ao checar o veículo no sistema, ficou verificado ali que o carro se trata de um produto de furto. O gol foi encaminhado, então, para a central de flagrantes, onde o adolescente ficou apreendido. Outros dois maiores de idade foram ouvidos e liberados pela autoridade policial. Carro devolvido intacto para a vítima, tá? Graças à ação rápida dos policiais militares do 5º Batalhão durante esse patrulhamento e essa verificação de alguns crimes na Zona Oeste da cidade de Londrina. Repito, adolescente apreendido pelo crime de furto. Crime de furto. Já está na rua, tá? Já foi até embora. Os outros dois maiores também não ficaram presos, pelo menos o carro foi devolvido. Isso é o que importa.